Um motorista de táxi foi assassinado à luz do dia no mutirão na zona leste da cidade. O crime tem características de execução. É o segundo taxista morto com requinte de crueldade em apenas uma semana. O crime foi às 11 horas da manhã desta segunda-feira. A Dilson José de Castro, de 40 anos, foi executado com quatro tiros. Dois na cabeça, um no peito e outro nas costas. O suspeito fugiu sem levar nada. Segundo informações de testemunhas, o assassino estava dentro do táxi. Ele se passou por passageiro e quando chegou aqui na rua 58 do bairro Mutirão, efetuou os disparos e depois fugiu. Alvejado, a Dilson perdeu o controle do carro que atingiu o portão de uma casa. O táxi era alugado. Ana Carolina, que também é taxista, é a dona do veículo. Ela conhecia a vítima há três anos e disse que o carro havia sido arrombado há poucos dias e que a Dilson tentou recuperar os objetos em uma boca de fumo. Tinham levado bateria do meu carro, tinham levado estepe, tinham levado o som, o rádio. E aí ele falou que conhecia um pessoal e tentou recuperar o que foi roubado. Por enquanto, ninguém foi identificado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Este é o segundo taxista morto com requintes de crueldade em uma semana. Sete presos fugiram da Delegacia Interativa de Canutama, no interior do estado. Vidraças e celas foram quebradas e os detentos ainda atiaram fogo em colchões. A Delegacia está sem delegado no momento. Os detalhes da situação com o repórter Jusceli Paiva. Olá, foi isso mesmo. 23 presos são abrigados na Delegacia Interativa de Polícia de Canutama, que também funciona como presídio. A unidade policial tem capacidade para abrigar 12 presos, mas acomodava 23 no momento da rebelião. Os presos, segundo a Polícia Militar, eles atearam fogo em colchões, quebraram celas e também a vidraça da Delegacia de Canutama. Sete detentos conseguiram fugir, mas foram capturados ao longo do dia e estavam em posse de uma espingarda calibre 20 e também de uma pistola calibre .40. Alguns presos chegaram a se ferir e foram levados para o Hospital de Canutama. A Polícia Militar informou que a Delegacia Interativa de Polícia de Canutama não possui delegado da Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que o policiamento lá em Canutama foi reforçado e agora atua para apurar as circunstâncias dessa rebelião. Mas a PM divulgou ontem que os presos reclamavam da má alimentação e também da falta de juiz e promotor no município. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. E a Justiça do Estado quer reorganizar as informações sobre a população carcerária. Um censo vai ser realizado para identificar quantos detentos cumprem pena na capital e no interior e qual o perfil deles. O trabalho começou oficialmente hoje e vai durar dois meses. Dez juízes da Vara de Execuções Penais, com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e do Ministério Público, vão realizar audiências dentro dos presídios. A ideia é identificar um a um os detentos. E eles vão começar pelo regime fechado do Compage. A necessidade de um censo penitenciário aumentou depois do massacre no Compage. Na ocasião, foi divulgado que 225 presos fugiram e 56 foram mortos. Mas as autoridades não estão seguras sobre esses números. E eles podem ser maiores. Depois daquela tragédia do ano passado, muitos fugiram. Então, precisamos fazer uma avaliação de quais são os foragidos, eventualmente os mortos, para que nós possamos ter dados muito precisos em relação a quem está dentro do sistema e quem está foragido. Depois, vai ser a vez do regime semiaberto, onde vai ser possível identificar os presos que devem passar a ser monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas. Identificando uma situação de um preso que tenha cumprido sua pena, ele será posto em liberdade imediatamente. Até porque, se ele estiver lá, já está errado. Nós não poderíamos mantê-lo além da data prevista para o cumprido de pena. O governo admite que hoje não há controle. E as informações sobre os detentos levantadas pela Secretaria de Administração Penitenciária não batem com as da Justiça. São foragidos ainda não localizados e, portanto, é natural que essas divergências ocorram. É de fato natural. E o que o Poder Judiciário, juntamente com o Poder Executivo, está fazendo é dar um passo adiante no controle do sistema prisional, avançando para que a gente tenha unidade na informação. O censo penitenciário vai ser realizado em todos os presídios da capital e do interior. Isso vai permitir que a vara de execuções penais avalie a situação de cada detento. Aqueles que já tiverem cumprido a pena serão soltos. Hoje, a Justiça tem 17 mil processos. E o Amazonas é um dos estados com a maior população carcerária do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Onde deveriam ficar 10 detentos, cerca de 48 dividem espaço. No próximo bloco, o Manaus treina para a partida contra o Rio Branco do Acre. É depois do intervalo. E aí Legenda Adriana Zanotto